Universitários Então, a categoria Universitários O filme, que foi o presente nesse filme Travessia... Passe uma palma pra mim Parabéns, muito bom Muito obrigado Passar a palma pra cá Parabéns, muito bom Enfim, é só pra agradecer mesmo Agradecer a todos os envolvidos Ao pessoal do Centro de Órbio Municipal de São Bernardo do Campo Aos moradores da região do Pós-Balsa de São Bernardo também E ao Óbvio, por ser esse espaço Pra gente poder apresentar mais uma vez o nosso comentário E levar esse debate aí Nessa problemática que é Os moradores de uma balsa numa grande cidade E é isso E a próxima vez vai aparecer Muito obrigada